Música Fala meus maninhos, tudo bem com vocês? Sexta-feira chegou e hoje é dia de seleção de aplicativos da semana E essa aqui já é edição de número 148 Mais uma seleção incrível, tenho certeza que vão gostar dessa também Então sem muita enrolação, links na descrição Dedo no like para ajudar o mundo e vamos juntos para o primeiro app E eu já começo com esse app capaz de identificar o nome da música que está tocando Salvar e ainda criar uma playlist para você Ele se chama Sound Round E assim que você der as permissões ele vai abrir dessa forma Aqui já com um botão para você clicar Para ele buscar pela música que está tocando e te dar o nome dessa música Isso aqui é muito bacana, então vamos lá, eu vou clicar aqui para começar Olha só galera, ele já identificou aqui como vocês podem ver rapidamente E você já consegue tocar ali também essa música Para você escutar aqui nesse aplicativo, isso aqui é muito bacana Além disso ele te mostra a letra aqui embaixo Olha só que legal, você tem a opção de compartilhar Esse aplicativo é bem completo, te dá várias opções legais Se você voltar aqui você também consegue salvar essa música Criar uma playlist para você de todas as músicas que você gosta Que estiver tocando ali você pode colocar para ele e identificar E você salva na sua playlist para você escutar quando quiser Muito bacana, vale muito a pena esse aplicativo Olha só, eu vou colocar aqui para tocar Os aplicativos de músicas que você tem no seu celular para você escolher No meu caso eu vou escolher o YouTube aqui mesmo E também ele já te mostra o vídeo caso você queira Olha só que bacana Então eu vou dar pause aqui por conta dos direitos autorais Mas ele já te mostra bem legal como vocês podem ver Muito completo, funciona muito bem e sensacional Beleza meu mano e minha maninha? E agora um app que cria uma loja para você Que está começando um pequeno negócio de venda de produtos Ele se chama Catálogo App E assim que você der as permissões Ele vai pedir para você criar a sua lojinha Ele vai te dando todo o passo a passo Você consegue colocar uma foto ali na capa O nome da sua loja Seleciona número para contatos do WhatsApp E-mail, entre outras coisas Ele monta para você a sua loja bem direitinho Você vai fazendo o passo a passo direitinho como ele pede Depois disso a sua loja vai abrir dessa forma E se você clicar aqui nas três barrinhas Ele te mostra várias opções aqui para você personalizar Olha só, produtos por exemplo Aqui eu coloquei um produto só para mostrar para vocês Então você seleciona Aqui ele te dá o nome do produto O valor Seleciona uma categoria, uma descrição para esse produto Entre outras coisas Aqui tem imagens Você consegue colocar várias imagens aqui Tá bom? Isso aqui é muito legal Porque você também tem a opção de compartilhar no WhatsApp Em qualquer rede social você envia o link da sua loja E basta clicar e já entra direto naquele produto específico Ou direto na sua loja Muito legal Achei muito bacana Simples e fácil Principalmente para quem está começando um negócio aí E precisa vender, né galera? E hoje a internet nos ajuda muito para esses negócios de vendas Então esse aplicativo também vai te ajudar bastante Com o seu pequeno negócio Beleza meu mano e minha maninha? E antes desse próximo app é claro Deixa eu aproveitar para te convidar a se inscrever nesse canal Pois aqui toda semana são 3 vídeos com muita dica legal e para você Tanto para iPhone quanto para Android E se você tem alguma sugestão de aplicativo Comenta aqui embaixo Ou corre lá no nosso Instagram Que seu aplicativo pode aparecer na próxima edição E na terceira posição Um app capaz de identificar fotos, vídeos Qualquer tipo de arquivos duplicados no seu celular Ele se chama limpador de fotos duplicadas Dadas as permissões ele abre dessa forma Aqui ele pede para você escolher o país de origem caso você queira A língua, né? Então você pode continuar ou escolher o português Portugal, tá? Português Brasil não tem Mas é bem simples, olha só Não tem estéreo Aqui ele te mostra todos os arquivos, olha só Fotos, vídeos, áudios, documentos, contatos Entre outros aqui embaixo Olha só galera, são várias opções que ele te oferece Aqui em cima ele já te mostra a capacidade do seu celular E o quanto resta, né? Muito bacana, te dá todas as informações que você precisa Então vamos lá, digamos que eu queira verificar se tem mais fotos duplicadas no meu celular Então eu clico aqui em fotos e ele vai escanear para mim Todas as fotos duplicadas E olha só, já encontrou várias aqui como vocês podem ver Depois disso galera, basta clicar aqui em cima para selecionar todas Ele vai selecionar somente uma aqui para garantir a outra, é claro E você vai selecionando caso você queira apagar Depois disso basta clicar aqui em excluir E pronto, liberado mais espaço de armazenamento no seu celular Esse app pode te ajudar, beleza meu mano e minha maninha? E agora um app para você que gosta de personalizar seu Android com o teclado do iPhone O Gboard teclado faz isso para você galera Deu as permissões, ele já te mostra aqui todas as configurações E tudo que você consegue personalizar com ele É claro que você precisa torná-lo como padrão também Mas é um teclado do Google, super recomendo, tá bom galera? Então aqui tem temas, preferências, se você clicar aqui em temas Ele já te mostra aqui várias opções de personalização Olha só, você consegue colocar uma foto também Isso aqui é muito bacana Ah Wellington, mas eu quero o meu igual do iPhone Então você rola aqui de novo para cima Clica nesse branquinho que está selecionado ali E ele já te mostra aqui o teclado exatamente como o do iPhone Basta clicar e aplicar E pronto galera, o seu teclado já está funcionando como o do iPhone Vamos ver aqui se está funcionando mesmo Olha só galera, muito bacana Aparece mesmo o do iPhone, né? Fica muito igual Você também consegue personalizar ainda Deixar mais igual caso você queira entrando nas configurações E aqui já vai uma dica para você O último app vai complementar esse aqui Beleza meu mano e minha maninha? Personalizou seu teclado? Agora que tal os emojis do iPhone também? Esse último app faz isso para você Ele se chama ZFonte 3 E dadas as permissões ele abre dessa forma Galera, esse aqui é um aplicativo de fontes Ele te mostra várias fontes legais aqui também Que você consegue personalizar seu Android E logo aqui embaixo tem a opção de emojis Olha só, se você clicar aqui Aqui ele te mostra vários emojis aqui De várias marcas de celulares Isso aqui é muito legal Inclusive a do iPhone que está aqui Basta clicar Você vai precisar baixar, tá bom? Você vai clicar aqui em baixar E depois clicar em aplicar Aqui você clica em recomendado E aqui aplicar o iOS Isso aqui galera é bem bacana É bem fácil, tá bom? Então você vai ter que seguir todo esse passo a passo aqui E depois já vai funcionar os emojis Caso você tenha alguma dúvida sobre esse aplicativo Eu vou deixar um vídeo aqui na tela final para você Falando somente desse aplicativo, tá bom? Te mostrando passo a passo Como instalar e usar todos os emojis do iPhone Beleza meu mano e minha maninha? E essa foi mais uma seleção bacana aí para você Se gostou já cola o dedo aí no like para ajudar o mano Não se esqueça de comentar aqui embaixo Qual foi o app que você mais gostou Ou se você já conhecia algum desses aplicativos E é claro, não deixe de se inscrever no nosso canal E ativar todas as notificações E valeu e até a próxima edição